Bom dia, doutor. Bom dia. Tenha bondade. Por favor. Sem cerimônia. Que negócio é esse? Sem cerimônia. O meu boné. O boné do senhor. O boné do senhor. O boné do senhor. O boné do senhor. Doutor, onde está o seu boné? Vamos em frente. Ordinário. Marce. O que está o político? Precisou do coletícola. Tenha a bondade de exibir seus documentos. O senhor não tem, por acaso, algum sinal particular? Tudo o que eu tenho é particular, não tenho nada a público. Não, não se trata de bens, porém de um sinal. Sinal? Se eu me lembro, foi só quando comprei o Anastácio e dei 500 cruzeiros de sinal. O senhor ainda não me compreendeu. Nós queríamos saber se eu tenho algum sinal, alguma marca no seu corpo, na sua pele. Vocês estão pensando que sou algum boi, alguma vaca para andar marcado? Não, senhor. Nós queríamos saber se eu tenho algum sinal de nascença, uma pinta, uma verruga. Ah, desde criança que eu tenho uma pintona aqui na minha carcunda que é só a Maria que vê. Ah, é, com licença, com licença. O que é que vocês vão fazer? Espera aí, vocês rasgam toda a roupa assim. Olha aí, o foro já rasgou tudo. Deixa, acarce o tiro. Puxa vida. Olha aqui, olha aqui. É ele mesmo? É ele mesmo? Dá a minha roupa aí, dá a minha roupa. Obrigado. Senhor Isidoro, tenho a honra, o prazer, a grata satisfação de lhe apresentar Isidoro Colepícula Neto. E os documentos também conferem? Não, não é preciso. Meu neto, meu netão, meu netinho. Meu advogado, meu banqueiro, meus procuradores. Até que sim, achei meu procurado neto. Meu único filho, o meu infeliz filho. Que ele me perdoe pelos meus pecados. Tu, tu, Isidoro Inho, tu serás meu herdeiro universal. O que é que você é? Meu herdeiro, seu sucessor. Que pressa. O livro de cheque. O tabelhão. Eu quero fazer meu testamento. Estou pronto, senhor. Então vamos. Antes que esteja tarde. Eu, Isidoro Colepícula. Epa, parado. Isidoro Colepícula sou eu. Eu sim, meu querido neto. Mas eu também me chamo Isidoro Colepícula. Ah, então nós temos xará. Xará de dois. No nome e no sobrenome. Eu, Isidoro Colepícula, brasileiro naturalizado, viúvo de Maria Colepícula. Digo, que peça ao governo deste grandioso país, fazer cumprir nos termos da lei. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. E o cabelo, senhor? Está muito bom. Tchau. É de manhã Vou trabalhar